É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. Esta afirmação de Victor Hugo faz muito sentido. 2 de agosto de 2023. Chegamos ao dia da sobrecarga da Terra, uma data criada para nos lembrar dos recursos naturais que temos no planeta e do uso que estamos fazendo deles. O dia da sobrecarga da Terra é a data em que os recursos naturais utilizados pela humanidade ultrapassam a capacidade do planeta de regeneração. É como se estivéssemos utilizando um cheque especial onde usamos todo o saldo da nossa conta e, por isso, solicitamos ao banco o empréstimo, com juros altos, para continuarmos consumindo. Desde 1970, a Global Footprint Network calcula o momento em que o nosso consumo anual de recursos naturais ultrapassa o que a Terra pode regenerar naquele mesmo ano. A agenda ESG requer um olhar de longo prazo, sistêmico e transversal. Às 6 horas da manhã, horário de maior demanda de clientes e oferta de serviço da CPTM, a taxa média de ocupação dos veículos de transporte individual na cidade de São Paulo é de 1,43 pessoas por carro. Por outro lado, no mesmo horário, são ofertados no sentido centro da capital paulista em torno de 106,2 mil lugares nos trens. Isso significa que a rede da CPTM pode reduzir aproximadamente 74 mil carros nas ruas só neste horário, ou seja, uma redução de cerca de 218 mil quilos de CO2. Os serviços prestados pela CPTM geram diversos benefícios socioambientais. No ano passado, tais benefícios foram valorados em cerca de 9,2 bilhões, considerando a redução de acidentes, de tempos de viagem, da emissão de poluentes e do consumo de combustível, entre outros. Ademais, a CPTM, como empresa de grande impacto social, tem engajado e preparado o letramento para todos os colaboradores. A companhia realizou o primeiro censo de diversidade e inclusão, criou metas estratégicas para um ambiente mais diverso e inclusivo. Lançou a jornada ESG. Para a sociedade, diminuiu em média 10 minutos no tempo de viagem de todas as linhas, modernizou sua frota de trens, lançou o estudo da jornada do cliente, implantou o bilhete digital QR Code, além de outras ações como obras de modernização e expansão. Podemos ressaltar também a agenda de inovação, onde a CPTM tem buscado trazer para a companhia e startups, empresas e universidades que estão resolvendo desafios sociais e ambientais. E você, o que tem feito para diminuir o uso do cheque especial do planeta?